E cinco? Eu voltei. Quatro? Não foi isso que eu planejei pra minha vida. Três? Eu tô contigo. Dois? Não era pra isso pegar fogo, era? Nunca é, né? Bem-vindos ao novo Oi Carly! Tcharam! Ah, eita fomegão! Oi Carly! Então lá vai! Não é assim que se faz! Não é assim! Tchau!